O senhor ministro Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal. O senhor deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, é uma satisfação muito grande tê-los entre nós numa data tão marcante para o nosso Brasil. E todos sabem, prezado deputado Arthur Lira, prezado senador Rodrigo Pacheco, que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse, que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da república, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidente dos poderes, comandantes de força, aqui, obviamente, direcionado ao trabalho do senhor ministro da defesa. Todos nós somos importantes, todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Até porque eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso, que enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral.